Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e hoje vou mostrar pra vocês uma técnica muito interessante aí onde vocês podem aplicar um spot de luz sobre qualquer coisa que vocês queiram. Aqui eu vou aplicar sobre o modelo, mas pode ser sobre o objeto ou outra coisa qualquer. Caso vocês queiram utilizar essa mesma imagem que eu tô utilizando, deixei o link dela aí na descrição do vídeo, vocês podem fazer o download gratuito. Pra começar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir a foto, lógico, e depois a gente vai selecionar aqui a ferramenta poligonal laço. Caso você veja outra ferramenta aqui, é só deixar o botão pressionado, escolher a opção poligonal laço. Aqui em difusão, vou deixar em 150 pixels, aqui já tá definido, caso de vocês estejam em zero, é só deixar em 150 e ele dá enter. E aí depois a gente cria o spot. Vou criar o desenho do spot aqui. Fechei aqui a minha seleção. E aí como vocês vão ver, ela fica bem suavizada aqui com as bordas arredondadas, isso quer dizer que a difusão já tá funcionando. Então eu vou pressionar Ctrl Shift E pra inverter essa seleção. E agora eu vou pressionar Ctrl L pra abrir a caixa de levels, ou caixa de níveis em português. E aí aqui eu vou pegar o slider de preto, que é esse da esquerda, e vou arrastar aqui pro centro pra escurecer aqui as áreas ao redor do meu modelo. E aí eu vou pressionar OK. Agora eu vou pressionar Ctrl Shift E de novo pra inverter essa seleção. E vou pressionar Ctrl L novamente pra abrir a caixa de níveis. E aí agora eu vou arrastar o slider de branco, que é esse da direita aqui, um pouquinho pro centro. Até a hora que eu acho que ficou interessante. Então eu vou dar OK. E aí eu vou pressionar Ctrl D pra desabilitar a seleção. Vou pressionar Ctrl 0 aqui pra deixar a imagem em tela cheia. E como vocês viram, o efeito tá terminado. É muito simples, um efeito muito fácil de ser feito. E a aplicação é super rápida. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda nos cadastrou no nosso canal, clica aí no botãozinho vermelho pra se cadastrar. E se você já tá cadastrado e gostou desse tutorial, clica aí no joinha pra dar uma força pra gente. Compartilha aí nas redes sociais, galera. Muito obrigado e até a próxima. E aí 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 E aí